Nesse momento, oito jogos separam o Atlético da final da Libertadores. Vão ser oito finais, querendo ou não, para se estabilizar no campeonato brasileiro, mas oito jogos também para a gente acertar pontos que ainda precisam ser acertados, pensando no confronto contra o Flamengo, para o Atlético fazer a partir dele. A gente sabe que o adversário é muito forte, a gente sabe que o adversário pode até ser favorito, mas a gente sabe que o Atlético precisa chegar na sua melhor versão em um dos principais jogos da sua história. Um Atlético que a gente pode não ter visto até agora na temporada. Um Atlético que é tão bom que, por enquanto, está só na ideia. E dentro desses oito jogos, a gente pode falar de uma série de pontos que a gente precisa melhorar. Acho que o problema do jogo aéreo ainda não está resolvido, a questão da retenção de bola. O Atlético é um time que pode melhorar a sua retenção com a bola, ficar mais com a bola. Eu não vejo problema nenhum nisso. Se quiser melhorar, estamos juntos, estamos fechadão. Mas eu acho que o grande ponto de melhora parte do sistema ofensivo. Porque eu estava vendo os jogos de Liga dos Campeões, e assim, eu não quero comparar o Atlético com os times europeus, com o Real Madrid, com o Master City, com os principais times do continente mais rico, onde tem os melhores jogadores. Mas eu estava constatando, sim, que você via esses times atacando, você via mais conexões, você via que era um sistema. Não eram quatro jogadores no ataque, era um quarteto. E eu acho que o sistema ofensivo do Atlético, ele ainda sofre um pouquinho com isso. O Atlético não tem um trio ou um quarteto que se procura, que se encontra, que joga junto, que um sabe ali onde o outro vai estar. O Atlético ainda não tem isso. O Atlético tem um trio de jogadores na frente, um quarteto de jogadores na frente, que às vezes se encontram, às vezes acontece alguma coisa, mas na maioria das vezes não. E isso me incomoda, porque apesar do Filipão já ter chegado no meio da temporada, apesar do Filipão já ter melhorado muito esse Atlético, é um ponto primordial, pensando na cultura do clube, e eu acho que isso não pode ser abandonado. Eu sempre vou repetir essa frase, o Atlético virou furacão não por ter uma defesa sólida, mas sim por ter um ataque poderoso. Isso precisa ser muito claro. E é um Atlético que, para conseguir os seus objetivos, pelo menos daqui para frente, eu acredito que ele vai precisar de algo a mais. Até então foi suficiente. E assim, o Atlético fez sua parte ali ofensivamente. Fez mais gols que o Palmeiras, fez mais gols que o Estudiantes, fez mais gols que o Libertar. Isso voltado para a Libertadores, especificamente no Campeonato Brasileiro, querendo ou não também. Os resultados só vêm quando o Atlético faz mais gols que os adversários, então, um time que sobe tanto na tabela, porque de alguma forma está conquistando isso. Mas, quando você fala de um desafio como a final da Libertadores, eu acho que a gente não pode falar do suficiente. O mais ou menos, ele não serve. Sabe? A gente está falando, repito aqui, a gente está falando de um dos grandes jogos da história do clube. A gente está falando de um dos grandes momentos da história do clube atlético paranaense. A gente não está falando de um momento mais ou menos. Então, eu olho assim para o time e eu fico pensando, jogando com três zagueiros, jogando com três volantes, isso pouco importa. Importa se forem dois atacantes, três atacantes, um quarteto ofensivo, que esse quarteto consiga se conectar. Mas, Thiago, será que os jogadores que estão ali, eles têm essa capacidade? Aí que está. Existe um jogador que, por exemplo, eu sinto que ele tem muita dificuldade. E eu vou começar falando sobre ele para depois ir para os jogadores que têm mais facilidade, que é o Canob. O Canob, assim, é um cara que tem muita dificuldade de se associar. As cobranças que eu faço ao Canob não são cobranças que a gente olhe e a gente fale, puta, esse cara está exagerando as cobranças. Não é que eu quero que ele dê assistência e faça gols. Eu quero que a bola chegue nele e ele dê sequência às jogadas. É consideravelmente simples. Não é algo, nossa, o Thiago está exigindo demais ou, nossa, o Thiago está pedindo mais do que o Canob pode entregar. O Canob sempre foi esse jogador coletivo. O Canob sempre foi esse jogador que se associou muito àquele ataque poderoso do Penharol, que tinha Facundo Torres. Aquele ataque poderoso do Penharol, que tinha Agostinho Canário Álvares. Você tinha o Canob sendo esse cara extremamente coletivo. Você tinha o Canob sendo esse cara extremamente, assim, era um cara que, pô, o egoísmo passava longe do Canob, velho. O egoísmo passava longe do Canob. Eu nem acho que ele seja um jogador egoísta no Atlético. Eu acho que questões técnicas, hoje, afastam o Canob de ajudar o Atlético como a gente imaginou que ele poderia ajudar. Principalmente nesse último terço, porque o Canob nunca foi esse cara do gol, nunca foi esse cara da assistência. Mas o Canob já foi o cara da associação. E é isso que eu estou falando. A gente está falando sobre conexões. A gente está falando sobre interações. Um interagindo com o outro. E eu acho que o Canob parte um pouquinho para fora dessa lista. Aí sobram outros jogadores de frente. Sabe um jogador que é um pouco criticado, mas eu acho muito bom nesse sentido, o Pablo. O Pablo, ele está longe de ser um primor de centroavante. Para mim, não é nem titular. Mas é um Pablo que, ele dificilmente joga pensando só nele. É um Pablo inteligente. É um Pablo que funciona no primeiro toque. Sabe? É um Pablo que tenta potencializar os seus companheiros. O gol do Terence contra o Palmeiras mostra muito isso. Que o Pablo é o cara que está olhando para a assistência. A bola que ele dá para o Terence é uma bola de um verdadeiro meia. De um cara que tem essa capacidade associativa alta. E eu não estou falando. Ah, o Pablo tem que ser titular daqui para frente. Até porque eu não acho. Mas eu acho que o Pablo, ele é um bom exemplo. O Pablo, ele é um bom exemplo. E o Terence também. Porque a gente fala do Terence e em muitos momentos vem na cabeça as finalizações que o Terence desperdiçava. Por não olhar o jogo de maneira mais ampla. Vem na cabeça uma meia-verdade que se tornou ali que o Terence é um atacante. Sabe? Não tem nada disso. O Terence é um meia-atacante. Óbvio que ele tem ali a chegada forte na área, o ataque ao espaço, a finalização. Mas não deixa de ser um meia. E por que eu acho que o Terence é muito importante nesse cenário? Porque é um Terence que tem a capacidade de botar o companheiro na cara do gol. Tanto que é um jogador com mais assistências para a finalização na temporada do Atlético. Ponto. Ponto. Não tenho o que inventar quanto a isso. O Terence, ele traz para o jogo dele a capacidade de botar o companheiro na cara do gol. E a gente precisa disso. Porque se em algum momento é o Terence botando o companheiro na cara do gol, em outro momento é o companheiro botando o Terence na cara do gol. Porque, assim, é uma jogada de dois. Em algum momento um é privilegiado e em outro momento outro é privilegiado. Beleza? Aí você tem, por exemplo, Vitinho e Coelho. Vitinho e Coelho são dois jogadores que, assim, são casos engraçados. Que perderam a grande capacidade de decisão do jogo deles. Que era a finalização de média a longa distância. Quem acompanhava o Bragantino e, obviamente, todo mundo acompanhava o Atlético, sabia que eram dois jogadores que tinham no chute uma potência muito grande. Um carro-chefe do jogo deles, sabe? Tanto o Vitinho quanto o Coelho. Eu acho que, inclusive, os dois são bem semelhantes. Só que a temporada 2022 ficou marcada de maneira um pouquinho diferente. E a temporada é que esses jogadores, eles não estão decidindo tanto através da finalização. Mas são jogadores que têm uma capacidade muito forte de associar. De se conectar. De criar uma relação ali dentro de campo. Então eu olho pro Vitinho hoje. Eu lembro, por exemplo, do jogo do Palmeiras na Arena. Tem uma jogada que o Vitinho chamou Rock pra tabela. E o Rock é muito bom nessa tabela de toques curtos. E assim, quase sai um gol. Foi por muito pouco que não sai um gol do Vitinho. Que daria uma vantagem ainda mais confortável pro Atlético. E o Coelho também esse, cara. O Coelho, ele ganhou a fama de Fominha. Não sei porquê. Eu confesso que eu não sei porquê. Porque é um cara que, todo jogo, ele dá pelo menos uma assistência pra finalização. Em todo jogo, ele, pelo menos, bota um companheiro numa condição boa de fazer o gol. É um cara que, a todo jogo, tá ali tentando pensar no time como um todo. Sabe? Então eu acho que esses dois pontos têm bem essa característica. E como eu falei, o Rock é muito bom nisso. Um jogo mais curto. Não é um Rock muito participativo. Mas é um Rock que, quando a bola chega nele, ele dá sequências jogadas. E outro cara que eu acho que é muito importante pra isso também. E vai ser muito importante nesse momento de lapidação desse sistema ofensivo do Atlético. É o Fernandinho. O Fernandinho, ele vem de uma história muito legal no Manchester City, que é esse time de muito toque de bola. De um companheiro achar o outro. De um jogo de, sei lá, de um De Bruyne. Depende de um bom jogo do Fernandinho. De um jogo do Haaland. Depende de um bom jogo do Marei. Enfim, tô dando vários exemplos. Mas é esse cara, esse ritmista. É esse cara que vai encontrar o passe mais difícil. E vai botar um companheiro na cara do gol. É esse cara que vai ser o apoio, o porto seguro, quando precisar voltar uma jogada. Então, eu vejo o Fernandinho muito importante nesse cenário. Então, pra enfrentar o Flamengo, o Atlético tem que melhorar ofensivamente. E pra melhorar ofensivamente, o Atlético tem que se tornar um... Cara, uma junção ali de fatores. Não pode ser... Não pode depender de jogadas aleatórias. É basicamente isso que eu quero dizer. Valeu? Tamo junto. Então, nós, obviamente, os laterais, zagueiros, volantes, todo mundo tem importância. Mas falando mais do sistema ofensivo como um todo.